Então meu amor, selecione 50 peças, te prometo o frete é grátis, fico na guarda da seleção já te mandei aí os modelos, se você não tem os nossos modelos, me peça que eu te passo agora, obrigado por você estar fazendo parte da nossa equipe, tenha certeza que mercadoria temos um ano todo para você, você pode estar fazendo divulgando que eu não vou deixar você desmontar, as mãos vazias, fico na guarda